Podemos observar que nesse momento nós temos instabilidades aqui tomando conta de boa parte da região sul. Tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina agora estão tomados por boa quantidade de nuvens. Ali no Rio Grande do Sul, a concentração de mau tempo ocorre principalmente próximo à Vacaria, Caxias do Sul e Passo Fundo, áreas mais próximas à Santa Catarina, sentido ao mar. Em Santa Catarina, podemos observar que essas instabilidades tomaram conta de todo o estado. E temos também ali no Paraná, o surgimento de instabilidade, bem próximo à divisa Santa Catarina. A atenção entre o Paraná e Santa Catarina é para o surgimento de tempestade, pois nesse momento surgem algumas por ali. Embora a maioria dessas tempestades não venham a ser extremas, dependendo da situação atmosférica atual ou nas próximas horas, dependendo do cenário que irá se desenvolver, poderemos ter alguns núcleos fortes de tempestade. Fazendo com que chuva caia com uma boa severidade. Colocando então áreas ali próximas à Joinville, Barra Velha, Blumenau, em um alerta de tempestade e que possa trazer chuvarada. Então é um alerta de chuvarada para essas regiões aqui de Santa Catarina. Pegando ali também a área próxima ao Paraná. O Paraná sempre divisa Santa Catarina com o Paraná. Podemos observar que o radar demonstra que a chuva agora está cada vez mais próxima ao litoral sul aqui de Santa Catarina. Aqui pode-se desenhar nas próximas horas uma chuvarada. Essa chuvarada vale a pena ficar atento, pois modelos demonstram que a instabilidade pode acabar crescendo demais nas próximas horas e gerar até algum tipo de evento mais forte. Um alagamento ou um deslizamento, algum tipo de evento desse tipo. Observe que nesse momento não chove muito por ali, mas a tendência ao longo então das próximas horas, de repente, até a madrugada ou dia de amanhã, de repente, vem a surgir mais chuva por aqui. Vale a pena ficar vigilante com o tempo também ali no estado do Rio Grande do Sul. Você, colega, próxima Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Rolante, Tramandaí, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, São Jorge. Aqui também há um favorecimento, instabilidade, que pode acabar desenvolvendo-se demais por ali, levando também a excesso de chuva. É pontual, a maioria é tranquilo, mas de repente pode até surgir um com uma severidade maior. Então é bom ficar atento nas próximas horas por aqui. Não tem como ficar 100% tranquilo diante dessa instabilidade. Ela pode acabar trazendo temporal mais forte. Então, no mais, é isso aí. Fique vigilante com o tempo então nessas regiões. Alerta Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. A chuva que continua por aí. Fique vigilante com o tempo. Fique vigilante com o tempo. Tchau.